Música Fala rapaziada beleza? Beleza! Wolf x Revenidos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no Minecraft galera Bom, você pergunta Wolf o que que é velho? Bom galera, eu achei um mapa mano que tem um milhão de TNTs juntas Galera, você tem noção do que é um fucking milhão de TNTs juntas? Você tem noção disso? Você tem noção disso velho? Que mano, eu tenho que gravar a tela do Minecraft em vez de gravar o Minecraft só Porque senão eu fico jogando a 2 FPS Você tem noção disso? Você tem noção disso velho? Você tem noção disso? Não, você não tem noção disso, você não tem Meu, eu fui lá galera, é ali na frente É ali na frente já Eu cheguei ali perto velho, meu computador ficou a 1 FPS Mas olha essa bola gigantesca de TNT galera Olha isso daqui velho Mano do céu velho Vai fazer um estrago tão gigantesco Mas tão gigantesco Que vocês não fazem ideia velho Caraca, bom Se eu não me engano, pra gente explodir ela É só vir aqui É só eu ligar aqui, será? É só eu ligar aqui, será? Será que é só fazer assim? Ai, liguei Liguei galera, vai Liguei Por favor galera Deixa o like pro meu PC não morrer, vai Se meu PC morrer eu tô ferrado Vai, vai, vai galera Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like Deixa o like Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Explodiu Nossa senhora, é lá na frente então velho Caraca 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 Explode, filho da mãe Será que explodiu, mano? Eu não sei, eu não consigo ver velho Nossa, como eu sou explodir? Como eu sou explodir, Spá? Spá, como eu sou explodir? Eu não tô conseguindo ouvir Mas eu vi uma forma se deformando ali Spá começou, galera Spá começou a explodir Caraca Caraca, moleque Calma, eu vou chegar ali um pouco perto ali, ó Nossa, galera Começou Meu Deus Meu Deus Começou a explodir tudo Oh my fucking god, velho Começou a explodir tudo Começou a explodir tudo, galera Meu Deus do céu, velho Tá até lagando Tá lagando Tá lagando o jogo, velho Com lag de internet Tá lagando o jogo, velho Meu Deus do céu Não consigo dropar esse negócio Tô na noção, velho Tanto lag Olha isso Travou o PC Travou o PC Meu pai amado Meu pai amado, cara Nossa, mano Calma, o PC não explode Por favor Eu preciso nem de você Calma, meu amor Não explode Fica de boa Fica de leve Vai de leve, cara Meu Deus do céu, galera Caraca, velho Vocês tem noção Que é um milhão De TNTs, velho Um fucking milhão De TNTs Vocês não tem noção, né Vocês não tem noção De quantas TNTs são, né, velho Um milhão De TNTs, velho Tinha uma bola De TNTs Olha, destravou agora Nossa, velho Caraca, velho Pra expulsa Isso vai demorar, hein, velho Caraca, mano Pelo amor de Jeovinha Cristo, velho Meu Deus do céu, velho Bem, galera O mapa acabou por crashar, velho Sim Eu deixei explodir Naquelas Um milhão de antenas De mapa Olha o que aconteceu com ele Ele crashou totalmente Tudo é void agora Caraca, velho Mas então É isso aí, galera Opa, voltou Epa Oi, mapa Oi, mapa Tudo bem com você, velho Eu achei que tinha crashado Mas tá, mano Tá tudo lagando, galera Então Eu espero que vocês tenham curtido Então se você gostou Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante Pessoal Comenta aí embaixo O que aconteceria Se o seu PC explodisse Um milhão de TNTs Eu quero saber, beleza Então Eu conto com vocês aí embaixo Com o like Com o favorito Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza E é nóis Ok Então é isso aí, pessoal Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal Mas só tá tocando de novo E é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é super importante Beleza E é nóis, galerinha Ok Então eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido O mapa Para vocês baixarem Mano Se você tiver um computador ruim Galera Não baixem E joguem nessa Porque mano Seu PC vai ficar todo travado Você vai ter que reiniciar no botão Tipo Ai, quase derrubei minha câmera Quase derrubei minha câmera Meu Deus Meu coração parou por um momento Você tem que desligar no botão ali Tá ligado Tem um botão Para você resetar seu computador Então velho Não baixe Se o seu computador for ruim Ok Então é isso aí, galera Um beijo para vocês Um abraço E fui